Salve, 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 salve! Está começando diretamente da TV Cultura pro Brasil e pro mundo através do cmaiz.com.br barra Manos e Minas mais um Manos e Minas É ou não é? Meu parça, meu fiel escudeiro lado a lado comigo, DJ Eric J Rapaziada, começando Manos e Minas com o agito e vamos que vamos que o som não pode parar como já diria o mestre Taíde se liga no que tem no programa de hoje Olá, meu nome é Kiko Dinucci sou compositor São Paulo, Guarulhos e vou apresentar alguns discos aqui discos que me influenciaram que deram caminho pra minha obra ou que tem um conteúdo afetivo histórias sou com um laca e sou com um adjo e mais Então, irmão, é só focar então, irmão, não tá parar tem que se adiantar emparelheira ou quieta devia que vem pra jantar quando morrer vai quietar porque agora é nós que tá tá, tá, tá não tem mais como duvidar do Pará ao Pará o treme terra vai lemar virou e quem vive verá E aí, manos e minas firmeza? hoje eu tô aqui na zona oeste da cidade de São Paulo na Vila Madalena hoje eu vim pra cá pra conhecer alguns dos 100 orelhões pintados dentro de um projeto muito legal que tá espalhando arte por toda a cidade Você tem razão, meu bem É isso mesmo Se ligou no que tem no Manos e Minas de hoje Eric J, hoje tá da pesada e da pesada também aqui no nosso palco Aí, vou chamar um grupo que é o seguinte uma banda que já tem mais de duas décadas de correria na cena musical nacional certo? Eles deram uma pausa mas voltaram com força total esse ano no Festival Lollapalooza tem seis discos gravados das ruas do Grajaú pro mundo aquela polêmica da máscara vocês sabem de quem eu tô falando? Barulho Manos e Minas com vocês Pavilhão Nove E aí, manos e minas Todo mundo agitando aí na minha amiga e na minha amiga ia Vamos Boa! 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 Boa nada do player Não, 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 não está dando conta Boa! Boa! Boa nada do player Boa nada do player Boa nada do player Boa nada do player Não, 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 nós estamos dando conta E aí, manos de Minas? Bem sossegado na moral Babilhão 9 na área Aliado 12 Babilhão 9, digam Digam Babilhão 9, digam Digam Babilhão 9, digam Digam Babilhão 9, digam Como todo mundo, a irmã Luz de Minas Então Não, 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 não está dando conta Manda um, dois, três, ninguém se importa, mete o pé na sua porta Bate em todos de uma pessoa Não fica rastro de nenhum rasgo e um no papel E você vai pro céu, depois não diga que não avisei Por aqui é assim, então uma pipoca é o fim É, é muito bem assassina Te pegam, te levam e te metem o ferro Em frações de segundos não fica o rato de ninguém Ninguém, visão em quem caiu É que é a lei aqui Pois se tomar na cabeça não vai poder fugir De pé não te levam pra se venerar no seu corpo O que acontece na real? Então vamos dando conta Vamos, vamos, vamos dando conta Não, não, não estamos dando conta Vamos, vamos, vamos dando conta Não, não, não estão dando conta Uou, uou, bomba dando bronca Não, não, não estão dando conta Uou, uou, bomba dando bronca Não, não, não estão dando conta Ora, um por um, 111 o que falo não é história Vem cá, veja só É de doze arregaço nebo de aço Vai pra cadeia ou vai morrendo pro circo É de pipo, pipo, tu que cada um vai sumir E os que não morrem apanham, apanham demais Demais, demais Se pegou, te levam, desolvam o seu corpo Periferia, coisa de louco Se ligue, se salve, escape ou será verdade ou irá para o xadrez Edidão, o chac e mate a polícia Existem nas ruas que sem ser a lei Mas o que fazem na verdade É matar e não prender acerto de conta O que acontece na real não está dando conta Vamos aí, mano de mina Estou mandando bronca Então Vou, vou, vou mandando bronca Não, não, não está dando conta Vou, vou, vou mandando bronca Vamos aí, mano de mina Vamos fazer barulho aí, vai Direto do mano do caralho É assim, é o fim Vem, se segura Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Falei pra você que ia ser da pesada ao Manos e Minas de hoje Salve, salve, salve Rossi Salve, salve 12 Firmeza É o seguinte, ó Chega aí, chega aí Rossi Chega aí, chega aí Tira a máscara e corre pra cá 12 é o seguinte Primeira vez que eu vi um show do pavilhão Chega aí Rossi Acho que talvez nem você esteja ligado dessa Primeira vez que eu vi um show do pavilhão Foi lá no Dama Choque Eu fui escondido nos meus coroas Porque naquela época eles nem conheciam o rap direito Mas a galera da máscara era muito embaçada de deixar e assistir Me fala aí, a história da máscara começou por causa da música Otários Fardados, né? Otários Fardados, primeira satisfação aí Obrigado aí o convite de vocês aí, galera A pataia maravilhosa, hein? Certo? Então, começou em 92 Com o primeiro disco, o primeiro ato Onde a gente tinha musicotários Fardados e tal E a gente teve a ideia de usar a máscara pela primeira vez no show E causou um impacto muito forte E a máscara virou símbolo da banda, né? E em todas as apresentações a gente usa ela nos shows Como aqui hoje na TV A gente fez questão de tocar com ela Porque realmente marcou a nossa história Marcou a nossa trajetória Durante essas duas décadas, como você falou, Max Bell Então, pra gente, é sempre legal usar Sendo que em 2001, no Rock in Rio A gente tirou a máscara, deixou de usar Mas a máscara sempre acompanha a gente nos shows Pra onde a gente vai, nas entrevistas e tudo Na verdade, a máscara virou um símbolo Um símbolo da banda Que representa aquelas pessoas que não podem dizer Que a gente fala nossas letras aí Classe A Ela deixou de ser um elemento do visual e tal Mas ela continua sendo um símbolo do coração de vocês E da mensagem pro público, né? Sem sombra de dúvidas, né? E me fala uma parada Não só vocês, mas a maioria dos grupos de rap Tipo, conseguiram expandir esse lance de não tocar só na periferia Tocar em grandes casas e em grandes festivais Como vocês fizeram no Lollapalooza Como é que vocês encaram essa mudança, esse novo tempo no rap e tal? Eu acho que o rap, a gente já imaginava quando a gente começou lá atrás, em 90 Começou no final dos anos 80 A gente já sabia que o rap aqui no futuro ia ser uma coisa mais conhecida e tal, né? E o pavilhão, a gente tá retomando as atividades A gente tava há 5 anos sem tocar, sem fazer show E a gente recebeu o convite do Lollapalooza Juntei aí o Marcelo Munari, DJB Fernando Schaeffer, Marinho Ortega e o 12, que é a formação oficial E hoje é um momento novo do rap Com a internet, com os meios de comunicação Acho que ficou mais fácil de divulgar Tem muita gente boa também fazendo música, fazendo rap Então a gente tá contente de atravessar esse tempo E chegar até aqui fazendo música Que é o que a gente mais gosta de fazer, né? E depois dessa pausa aí, 5 anos Juntar toda a rapaziada Uns fazendo projetos paralelos Outros fazendo outras coisas Você também fazendo sua parada solo Como é que é? Todo mundo na mesma disposição pra ensaiar Ou tem que ficar pegando no pé de alguém? Agora já tá mais tiozinho O Munari, o Marinho, a gente tá ligado O Ortega, o Munari, já tão mais tiozinho Mas já todo mundo chega no horário na ponta do bigode, né? Não, mas a gente até comentou A gente achou que ia estar até enferrujado Pelo fato de a gente não tá tocando há muito tempo Mas quando a gente se juntou Já é uma coisa que já tá no sangue Já foi fácil Você viu aí hoje, mandando bronca E da hora aí, né? Fazer barulho aí pros caras aí Que essa banda é demais, mano Certo? Da hora, B.O. Ali no lugar do Ortega, Marinho, Fernandão, Munari, DJB Costuma ficar o Projeto Nave Que é a banda que a gente tem aqui Que tira o som pros MCs Acha que tocar com banda mexe muito No jeito de rimar Ou é mais um facilitador Que pode ter uma paradinha imediata ali da banda mesmo Diferente do que se espera do instrumental A gente vê que a resposta da plateia é imediata É mais animação, claro Mas e aí, com vocês dois Mexe muito com o lance do show e tal? Acho que fica mais orgânico, né, meu? O público reage mais Mas eu gosto só do DJ também, pá Né? Formato DJ, voz É duas coisas diferentes, né, meu? Mas a banda eu acho que interage mais com a plateia E é sempre bom Eu gosto dos dois jeitos Sou suspeito a falar Mas a banda realmente Eu acho que empolga mais o público, né? Quando tem banda O show É isso aí É isso aí É isso aí, manos e minas Uma salva de palmas Pavilhão 9 É isso aí